Deixa a vida nascer, desenvolver, a fé permanecer no homem que crê, pode crer Deixa acontecer naturalmente, dias melhores virão daqui pra frente Deixa a mente se libertar, deixa a gente comemorar o homem amar Evoluir, evolução, bom dia, tarde, noite, educação, bom humor traz vida sadia Ao invés de ficar zangado, sorri, abraça a vida e não deixe ela escapar Deixa o menino brincar, ultralala, ultrapassar o limite da alegria Trabalhar, estudar, todo dia é dia, um abraço na mamãe, todo dia é dia Cantar, dançar, sair da monotonia, ver o sol nascer, agradecer Assistir seu bebê crescer, olha lá, desde já tamo aprendendo Deixa quem quiser viver, continua vivendo Viva a vida na corrida diária, deixa a juventude perceber Que a droga atrapalha, só para quem não quer andar, quem não quer viver Nunca vi ninguém jogar pra perder Deixa a vida ensinar, deixa o amor renda, se o mano acreditar Pode deixar, pode deixar, deixa Deixa a vida ensinar, deixa o amor renda, se o mano acreditar Pode deixar, pode deixar, deixa Deixa o dia arraiar, tem que saber aproveitar O ódio e a guerra, deixa pra lá Pode deixar, pode deixar, amigo meu para de reclamar Deixa a chuva molhar, deixa quem quiser falar, falar Blá, 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 blá Erga a cabeça, querer é poder, deixa quieto sem treta Deixa no gelo, o louco enxergar o que ninguém tá vendo Deixa em choque os loki, deixa eu cantar Levar pro povo a paz de Deus, deixar Pros manas, mina, autoestima, o grafiteiro Deixa a cidade colorida, a mulher esperta, sábia e sincera Deixa a cabra, macho, louco por ela Quando a dor chegar, pode chorar Deixa o coração se emocionar Deixa a pureza da criança te conquistar Seja livre, não deixa ninguém te dominar Deus deu o dom e me deixou rimar Deixa o paz e amor pra você desde já Deixa a vida ensinar O amor renda Se eu não acreditar Pode deixar, pode deixar Deixa a vida ensinar O amor renda Se eu não acreditar Pode deixar, pode deixar Deixa Deixa Se eu não acreditar Se eu não acredita Se eu não acredite Se eu não acredito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri